Já dei um grito aqui pra dar uma adrenalina pra todo mundo, o espinossauro gritou também, muito bom. E ali estão eles, marcadinhos, geral fazendo um bom trabalho. Vou ficar agachado aqui pra ver o local certo de ataque. Tá, eles estão ali, eu poderia dar a volta. Ó, foi todo mundo pra cima, nosso amigo foi pego ali, coitado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, correndo pra cá. Aqui, 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 aqui. Toma, acertei. Beleza, aí, eliminado. É isso aí, paciência, pessoal, paciência. Tá tremendo tudo por aqui, sério. Tanto dinossauro gigante passando. Ó, 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 acertei, acertei, beleza, acertei e eliminei. Aqui, mais um. Toma, ganhamos assistência. Eu acho que eu vou dar a volta nessa direção aqui. Até porque eu não sei exatamente aonde eles estão. Ó, mas tá toda a galera lá, ó. Ah, beleza, vamos por trás. Ó, tem um sniper aqui. Vamos lá, vamos lá. Nem viou, ó. Ó, toma. Peguei. Aí, aí, se assustou, ela se assustou. Vamos atrás. Aí, acertei. Caraca, eu já tinha acertado três. Ela cai, infelizmente. Velho, eu já tinha acertado três pancadas nela. Agora que ela faleceu, velho. Acabou de chegar a tempestade de areia aqui. Vou correndo pra tentar já encontrar alguém. É bom pra gente porque conseguimos ficar um pouco camuflados. Já vou dar um grito também porque a gente tá chegando aqui pro combate. Ó, eles estão bem ali. Vamos lá. Opa, opa, opa. Aí, ó. Nossa, não, 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 não. Corre, 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 corre. Nossa, eu fiquei cansado. Vou ter que correr aqui. Ah, consegui. Beleza. Não, peraí. Eu acho que eu vou ficar aqui, ó. Tá todo mundo entrando já? Beleza, né? Opa, atrás de nós. Ah! O legal, na verdade, é que eu pulei na parede, né? Não foi nem no cara. Aqui, encontrei. Nossa. Voou alguém. Não vi quem era. Tá, beleza. Já gritamos. Aqui, ó. Toma, toma, toma. Eliminado? Eliminado. Perfeito. Agora a gente dá a volta aqui só pra recuperar. Aí, ó. Vamos ficar agachadinho. Cara, tá tremendo tudo, sério. Vamos atacar aqui também. Perfeito. Ó, toma. Ah, galera. Mas a gente deu bastante dano, pelo menos. Mais ou menos. O negócio ia passar aqui a toda velocidade. Já também gritando. Ó, vou por trás. Passei aqui por um. Tomei quase um HS. Aqui, ó. Toma. Aqui, aqui, aqui. Toma. Acertei também. Peguei também. Nossa, tô atropelando todo mundo, velho. Olha o trem. Eu devo ter levado um 5. Aqui, ó. Toma. Acertei de novo naquele. Ah, eliminado. Agora corremos pra cá. Damos um girinho. Cadê o cara? É. Já deve ter sido pego a essa hora. Continuar correndo pra cá. Nossa, os humanos passaram voando aqui. Eita, nossa. Alguém acertou eles. Mas também vou acertar. Ó, tô me encontrando. Eita, fugindo. Foi devorado. Não, foi o suficiente. Pequeno Trapper. Agora a gente dá mais uma corrida. Vamos ver. Cadê? Aqui tem um, ó. Ó, ó, ó. Nossa. Cruzei reto. Vou dar um grito aqui pra dar uma habilidade de ataque. E agora a gente gira aqui, ó. E pega aquele ali. Toma. Eliminado. Certeiro. Ó o cara aqui, eliminado também. Nossa. Agora a gente fez a limpa. Ó o cara. Toma. Ah, quase. Passei reto. Tá, tudo bem. Eu errei, mas... A gente vai de novo. Até acertar. Caiu? Ué? Sumiu. O cara sumiu, velho. Vamos correr aqui porque eu preciso recuperar um pouquinho. O bom é que a gente está com uma folguinha leve. 91 a 65. Então tá tranquilo por enquanto. Né? Mas não dá pra garantir nada. Já vou correr aqui. Opa. Conseguiram fugir. Acertei. 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 Eliminei e ainda passei acertando o geral. Ó o outro ali, ó. Ó, ó. Ó o cara. Vou pegar. Ah, como? A sniper nem viu. Acertei. Vamos girar aqui. Ah, volta aqui o sniper. Cadê? Ah, conseguiu escapar da gente. Mas fomos bem até no geral. Realmente. Eu disse bom trabalho. Tem um cara aqui, ó. Ó, ó. Ó, peguei. É? Meu amigo, estava sozinho? Agora a gente dá mais uma volta pra cá. Vamos continuar andando. Eu quero chegar pela retaguarda desses humanos. Eu acho que a gente consegue dar a volta. Olha só isso aqui. Ah, não, cara. Toma. Eu dei uma rabada no cara, velho. Aí, devorei o outro. Ou só pisei. Não, pisei em cima. Aí, conseguimos três kills já. Continuar correndo. Peraí, eles estão aqui? Não, estou mais pra frente. Esse flare atrapalha demais, sério. Eu acho que tem uma carcaça aqui pra eu recuperar. Aqui, ó. Sabia. Eu tinha visto antes. Pronto, agora a gente come. E eu acho que eles estão bem na nossa frente. Vou continuar correndo aqui. Ó, estão ali. Só vou dar a volta. Que isso, velho? Tem um alienígena no nosso time. Ha, ha. Ó, o Slender aqui. Caraca. Vambora, vambora. Tá na hora da brincadeira. Aí, vamos pegar. O cara conseguiu fugir. Não, me prenderam. Não, prenderam a minha boca. Eu não consegui fazer nada daí. Do mesmo jeito, a gente foi bem. Então, eu acho que tá tudo certo. Ó, já ceguei ela aqui, eliminei. Vamos jardar. Só tomei uma na cabeça. Eu vou ir pela retaguarda deles aqui, porque pelo visto, eles estão juntinhos nesse local recluso. De novo. Então, peraí, ó. Ó, olha a Sniper chegando. Ó a Sniper. Toma. Ah, na hora atropelaram ela. Vamos lá, vamos lá. Calma. É, agora eu vou correr aqui. Foi, 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 foi. Ó, toma. Eliminada. E saiu correndo. Ó a estratégia. Vou dar um gritinho. Não preciso. Aqui, ó. Ó o cara, ó o cara. Toma, toma. Eliminado. Ó. Peguei? Peguei. Eliminado. Que sequência. Eu tô vendo que tem um aqui. Ele acha que escapa de mim. Ali, ali, ó. Ó, 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 ó. Toma. Peguei. Não, vai salvar. Ah, foi salvo só porque tinha esse aí que tava atrás. Senão ele teria caído também. Foi por pouco. Muito pouco. Vamos com o nosso Criolofossauro. Já acertei o cara. Toma mais uma só pra ficar esperto. E eliminado. Consegui escapar aqui. Já tomei uns dois Flare na cara. Corre. Aí. Pera. Tá. Ninguém tá atirando na gente. Suave. Eu tenho que cuidar porque a essa distância as Snipers são perigosas. Vou jogar uns veneninhos ali, ó. Vamos ver se peguem alguém. Aí. Pegou. Beleza. Mais uns veneninhos. Vamos lá. Só esperar ali. Boa. O Espinossauro devorou. Aí. Pô. Caraca. Empurraram ali com a rabada. Voou uns 15 metros e faleceu. Vai jogar mais um. Ó. Acertei. Tem um aqui, ó. Tentando escapar. Não. Fugiu. Tá. Vou jogar mais uns veneninhos pra lá. Toma. Pegou. Caraca. Acerteiro, velho. Ajudei demais ali. E faltam apenas 30 segundos e a gente está ganhando de 176 a 131. Nosso time está indo muito bem. Claro que a gente ajudou bastante também. Não tiramos esse mérito. Nossa. E... Opa. Vou fazer esse aqui. Ah. O cara, velho. Sai. Ah. Vou pegar. Toma. É, rapaz. Deu bobeira. Caiu. Ó. Joguei lá. Vou jogar aqui por cima. Só deixa eu recuperar um pouco aí que eu estou precisando. Mas faltam agora 5 segundos e a gente já vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fuuu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri